Já pensou, cumpa? É, cumpa. Não entrou sarro lá na casa do Ecos? Os quatro se roubou com um rato E o rato com o gato E o gato ficou esquecido. É. A maré tá atrás, cumpou. Já pensou? E não estava ali, não. Tá ruim ali, já. Já vai fazer o seu reino, que eu não faço furo, lança no meu barracão. A maré tá atrás, cumpou. E não estava ali, não. Já tô fazendo seis meses, que eu não faço fumaça no meu barracão. A maré tá atrás, cumpou. Vai ficar muito mais, malandro. E não estava ali, não. Já pensou sem fazer fumaça? Já tô fazendo seis meses, que eu não faço fumaça no meu barracão. E não haste. Enquanto colar pega milag Folge. Se inscreve. Estante se inscrevam. E não tem se inscreve. A maré tá brava, doutor, ele não está mole não Já tá fazendo certeza que eu tô fazendo massa No meu barracão, com a maré tá brava, doutor, ele não está mole não Já tá fazendo certeza que eu tô fazendo massa No meu barracão, com a maré tá brava, doutor, ele não está mole não